O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grândula, Vila Morena Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade Grândula, Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grândula, Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena Assombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Assombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Que já não sabia a idade Que já não sabia a idade Que já não sabia a idade